Borboletinha Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa! Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa! Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramili apresenta O Patinho Feio Era uma vez Uma mamãe pata Que botou cinco ovinhos Ela aguardava ansiosamente Para a chegada de seus filhotes Certo dia Aqueles ovinhos começaram a rachar Depois quebrar E então a mexer A mamãe pata ficou tão feliz Que seus lindos patinhos Estavam nascendo Foi então que nasceu A Tatá Chico Fred E Mel Todos amarelinhos E bico alaranjado Mas o último filhote Não conseguia sair De repente A casca do último ovo Se quebrou E para a surpresa Da mamãe pata Nasceu o Tel Mas ele era muito diferente Dos seus irmãos Ele era de cor cinza E tinha o bico preto A mamãe pata Então disse Meu Deus Mas esse patinho É muito feio Os dias foram se passando E todos os patinhos Foram crescendo Lindos patinhos Mas Tel Crescia diferente Dos outros E ganhou o apelido Dos irmãos De O patinho feio Todos riam E faziam piada Por sua aparência Foi então Que chorando E se sentindo Excluído Dos seus irmãos Tel O patinho feio Resolveu ir embora Mesmo longe O patinho Não tinha paz Pois onde ele ia Seus irmãos Iam atrás E gritavam Você é muito esquisito E feio Por onde Tel ia Todos gozavam dele E cada vez mais Ele se sentia triste E abandonado O patinho Seguiu o seu caminho E ao chegar perto De um grande lago Resolveu ficar Por alguns dias Logo Foram chegando Algumas aves Que o Tel Não conhecia Eram cisnes Que se aproximavam Do patinho feio Ao olhar ao redor Cada vez mais cisnes Apareciam E Tel Estava muito encantado E se sentindo Acolhido Por estes novos amigos Descobriu Pelo reflexo Da água Que ele próprio Era também Uma daquelas aves Que tanto admirava Os cisnes do grupo Imediatamente Deram as boas-vindas E o patinho Antes humilhado Passou a ter A companhia Dos irmãos Da mesma espécie Ficando com um coração Cheio de felicidade Fim Que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé Porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Ele mora lá na lagoa Não lava o pé Porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar Colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! A sapo não lava o pé A sapo não lava o pé Não lava porque não quer Mas que chulé! E se bebe ne leve o pé Ne leve porque não quer Ele mora na lagoa Ne leve porque não quer Musco chulé! Musco chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer O lomoruló no lago Não lava o pé Porque não quer Musco chulé! Muito bem! A leiturinha já vai começar! Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramile Apresenta A lebre e a tartaruga Era uma vez A tartaruga Alice E a lebre Lilica Elas estavam brincando Na floresta Quando a Lilica Começou a fazer piadas Sobre a lerdeza da Alice Um belo dia A Alice e a tartaruga Já estavam muito cansadas Das brincadeiras da Lilica Resolveu então Desafiá-la Para uma grande corrida A lebre Lilica Muito segura de si Aceitou prontamente Todos os animais da floresta Foram convidados Para assistir a esta Grande batalha Ao dar a largada A tartaruga Alice Saiu sem perder tempo Sem pressa Caminhando com seus passinhos lentos Porém firmes Logo a lebre Lilica Viu aquela cena Deu risada E ultrapassou a Alice Facilmente Sabendo que ganharia fácil Resolveu então Tirar um belo cochilo Quando acordou Viu que a tartaruga Alice Tinha passado na sua frente E estava quase ganhando Então Começou a correr e correr Porém Viu sua colega Cruzar a linha de chegada E todos ao redor Começaram a vibrar Fim Se essa rua Se essa rua fosse minha Eu mandava Eu mandava ladrilhar Com pedrinhas Com pedrinhas De brilhante Para o meu Para o meu Amor passar Nessa rua Nessa rua Tem um bosque Que se chama Que se chama Salidão Dentro dele Dentro dele Moro um anjo Que roubou Que roubou Meu coração Se eu roubei Se eu roubei Se eu roubei Se eu coração É porque É porque Te quero bem Se eu roubei Se eu roubei Se eu sou coração É porque Tu roubaste o meu Também Se essa rua Se essa rua Fosse minha Eu mandava Eu mandava Ladrilhar Com pedrinhas Com pedrinhas De brilhante Para o meu Para o meu Amor passar Nessa rua Nessa rua Tem um bosque Que se chama Que se chama Salidão Dentro dele Dentro dele Moro um anjo Que roubou Que roubou Meu coração Se eu roubei Se eu roubei Se eu sou coração É porque É porque Te quero bem Se eu roubei Se eu roubei Se eu sou coração É porque Tu roubaste O meu Também A leiturinha Já vai começar Opa Vamos ler uma historinha? Sim Leiturinha da Giramile Apresenta A cigarra E a formiga Era uma vez Uma cigarra Que vivia saltitando E cantando por aí Sem se preocupar Com a vida De repente Encontrou uma formiga No caminho Que carregava uma folha E perguntou Olá amiga formiga Pra que todo esse trabalho? Em breve o verão chegará E temos que aproveitar Para descansar Tomar sol E se divertir Não, não, não Amiga cigarra Nós formigas Não temos tempo Para diversão É preciso trabalhar agora Para guardar comida Para o inverno O verão chegou E a cigarra Continuou aproveitando A vida Cantarolando Sem preocupações Quando sentia fome Só pegava uma folha Para comer Um certo dia Tomando sol Passou uma formiga Ao seu lado Carregando uma folha A cigarra então disse Amiga Deixe essa folha Para seus colegas Carregarem Você não precisa Ter esse trabalho Vamos aproveitar Esse belo dia A formiguinha Aceitou a ideia E resolveu Deixar para que As suas colegas Levassem folhas Para o formigueiro E decidiu Que iria aproveitar Para se divertir Certo dia A rainha do formigueiro Ao ver a cigarra E a formiga Cantando e dançando Foi até elas Com uma cara de brava E ordenou Que a formiga Voltasse ao trabalho A rainha Falou para a cigarra Se não mudar Esse estilo de vida Quando chegar o inverno Você irá se arrepender Passará fome E frio A cigarra Nem ligou Ela olhou Bem nos olhos Da rainha E disse O inverno A cigarra Ainda está longe Enquanto isso Eu quero aproveitar Esse sol Tudo o que a cigarra Queria Era somente Aproveitar a vida Sem pensar no futuro Para que eu vou Construir uma casa Para que vou Guardar comida Que bobagem Não preciso disso Com a chegada Do inverno A cigarra Começou a sentir Frio E começou a sentir Fome também Lembrou então O que a rainha Das formigas Havia falado Sobre guardar comida E construir uma casa Entrou em desespero E foi correndo Para a casa da formiga Pedir ajuda Ao abrir a porta A formiga olhou Para a cigarra Que tremia de frio E a levou Para dentro de casa Logo A colocou perto Da fogueira E lhe deu Uma xícara de chá Bem quente A cigarra então Olhou para a formiga E agradeceu Na mesma hora A rainha do formigueiro Apareceu E então disse A cigarra Aqui no reino Das formigas Todos devem trabalhar Caso você queira Ficar conosco Neste inverno Você deve fazer O que sabe de melhor Cantar E dançar Para nós Para a cigarra E para as formigas Aquele inverno Foi o inverno Mais feliz De suas vidas Fim Meu pintinho amarelo Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se escucham Ele bate as asas Ele faz Mas tem muito medo Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Mas tem muito medo É do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Com seus pezinhos Ele se escucham Ele bate as asas Ele faz Piu Piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu Piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu Piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu Piu Mas tem muito medo É do gavião A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramile Apresenta O Patinho Feio Era uma vez Uma mamãe pata Que botou cinco ovinhos Ela aguardava ansiosamente Para a chegada de seus filhotes Certo dia Aqueles ovinhos Começaram a rachar Depois quebrar E então a mexer A mamãe pata Ficou tão feliz Que seus lindos patinhos Estavam nascendo Foi então que nasceu A Tatá Chico Fred E Mel Todos amarelinhos E pico alaranjado Mas o último filhote Não conseguia sair De repente A casca do último ovo Se quebrou E para a surpresa Da mamãe pata Nasceu o Tel Mas ele era muito diferente Dos seus irmãos Ele era de cor cinza E tinha o bico preto A mamãe pata Então disse Meu Deus Mas esse patinho É muito feio Os dias foram se passando E todos os patinhos Foram crescendo Lindos patinhos Mas Tel Mas Tel Crescia diferente Dos outros E ganhou o apelido Dos irmãos De O patinho feio Todos riam E faziam piada Por sua aparência Foi então Que chorando E se sentindo Excluído Dos seus irmãos Tel O patinho feio Resolveu ir embora Mesmo longe Mesmo longe O patinho Não tinha paz Pois onde ele ia Seus irmãos Iam atrás E gritavam Você é muito esquisito E feio Por onde Tel ia Todos gozavam dele E cada vez mais Ele se sentia triste E abandonado O patinho Seguiu o seu caminho E ao chegar Perto de um grande lago Resolveu ficar Por alguns dias Logo Foram chegando Algumas aves Que o Tel Não conhecia Eram cisnes Que se aproximavam Do patinho feio Ao olhar ao redor Cada vez mais cisnes Apareciam E Tel Estava muito encantado E se sentindo Acolhido Por estes novos amigos Descobriu pelo reflexo Da água Que ele próprio Era também Uma daquelas aves Que tanto admirava Os cisnes do grupo Imediatamente Deram as boas-vindas E o patinho Antes humilhado Passou a ter A companhia dos irmãos Da mesma espécie Ficando com um coração Cheio de felicidade Fim Alegria dos irmãos Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor, que me disse assim que a flor do campo é o alegrim Foi meu amor, que me disse assim que a flor do campo é o alegrim Foi meu amor, que me disse assim que a flor do campo é o alegrim A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramile apresenta... A cigarra e a formiga Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando por aí sem se preocupar com a vida De repente, encontrou uma formiga no caminho que carregava uma folha e perguntou Olá amiga formiga, pra que todo esse trabalho? Em breve o verão chegará e temos que aproveitar para descansar, tomar sol e se divertir Não, não, não amiga cigarra Nós formigas não temos tempo para diversão É preciso trabalhar agora pra guardar comida pro inverno O verão chegou e a cigarra continuou aproveitando a vida Cantarolando sem preocupações Quando sentia fome, só pegava uma folha para comer Um certo dia, tomando sol, passou uma formiga ao seu lado carregando uma folha A cigarra então disse Amiga, deixa essa folha para seus colegas carregarem Você não precisa ter esse trabalho Vamos aproveitar esse belo dia A formiguinha aceitou a ideia E resolveu deixar para que as suas colegas levassem folhas para o formigueiro E decidiu que iria aproveitar para se divertir Certo dia, a rainha do formigueiro ao ver a cigarra e a formiga cantando e dançando Foi até elas com uma cara de brava e ordenou que a formiga voltasse ao trabalho A rainha falou para a cigarra Se não mudar esse estilo de vida, quando chegar o inverno, você irá se arrepender Passará fome e frio A cigarra nem ligou Ela olhou bem nos olhos da rainha e disse O inverno ainda está longe Enquanto isso, eu quero aproveitar esse sol Tudo o que a cigarra queria era somente aproveitar a vida sem pensar no futuro Para que eu vou construir uma casa? Para que eu vou guardar comida? Que bobagem! Não preciso disso! Com a chegada do inverno, a cigarra começou a sentir frio e começou a sentir fome também Lembrou então o que a rainha das formigas havia falado sobre guardar comida e construir uma casa Entrou em desespero e foi correndo para a casa da formiga pedir ajuda Ao abrir a porta, a formiga olhou para a cigarra que tremia de frio e a levou para dentro de casa Logo, a colocou perto da fogueira e lhe deu uma xícara de chá bem quente A cigarra então olhou para a formiga e agradeceu Na mesma hora, a rainha do formigueiro apareceu e então disse à cigarra Aqui no reino das formigas, todos devem trabalhar Caso você queira ficar conosco neste inverno, você deve fazer o que sabe de melhor Cantar e dançar para nós Para a cigarra e para as formigas, aquele inverno foi o inverno mais feliz de suas vidas Fim Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você Mili-mili beijos pra você